olá galera, olá galera, bem vindo ao meu canal Traveler Nii olha só que tempo lindo, menos 8, sensação de menos 13, menos 12, mas com esse sol parece que está mais quente eu estou aqui no lago Chumarinai, estou aqui no lago Chumarinai, vamos ver aqui, eu gosto de filmar a minha frente, deixa eu mostrar a minha frente, deixa eu enxergo vamos mostrar o lago, na verdade você não vai ver nenhum lago, você vai ver um deserto grande de gelo, é um deserto de gelo na verdade é o lago totalmente congelado, eu não sei onde ele começa, mas eu sei que o pessoal aqui dentro da barraca está em cima do lago aqui merece umas fotos muita gente pescando aqui, ou pelo menos se divertindo, tem muito carro muita gente pescando aqui, muitas pessoas pesando, talvez vamos ver eu posso sentir algumas pessoas pesando gringo 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 os peixes se não gringo não para para pesquisar Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. É um trabalho de um trabalho. Não, é verdade. Estou aqui, porque eu não estou. Estou aqui. 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 Pessoal. Acaba aqui a neve. Até encontrar. Gelo. Para fixar. A barraca. Então estou. Nessa trilha aqui. Estou já pisando no gelo. Tem um grupo grande. De gente. Aqui tem o pessoal. Comendo já. E eu ainda não vi nenhum buraco. Na neve. Aqui tem o pessoal. Comendo já. E eu ainda não vi nenhum buraco. Ah. Não vi. Não vi. Entendi. Não vi. Vocês podem ir mais para vi. Não vi. Não vi. Isto também. Não vi. Sim. Bom, aqui para ver o buraco na neve, você tem que entrar em uma das barracas de camping, eles fazem um buraco no meio da barraca de camping para pescar. Vejam aqui, aqui a neve, o gelo. Eles fazem pescar dentro de suas tentas. Por isso, nós não podemos ver o buraco na neve. Tem pessoas que andam bem longe. Eu tenho que pôr a luga. Vamos ver. Eles fazem uma caixa lá, em frente de mim. Bom, depois eu tenho que subir lá para fazer o registro, que eu não fiz ainda. Aqui a neve está bem fofa. Aqui tem um buraco. Eles não estão com barraca de camping, então dá para ver o buraco que foi feito aí. Assim, vamos ver o buraco que é dos barracos. Com模vel de Águaszcz? Meio... Um,dio a seco... Um dobreado, um trestato. Um trepado três anos? Não é... Ah, foi o氷. Ah... Ice. Ice. Ah, sim. Ice. É um quadro. 16? Eu acho que é um metro. Ah, um metro. Um metro, assim. Isso é o quadro. Olha, eu coloquei um braço. Não, não, não. Não. Ok. Oh, pequenos. Oh, pequenos. Sim. So... É um pequeno. Quantos peixes você tem? Mais de 10, certo? 23? 23. 23. 23 already? 23. Wow. Vamos ver os peixes. O que é? O que é? O que é? O que é. O que é? Os peixes estão aqui. Os peixes são aqui. Peixes pequenas. Os peixes são muito loucos. A foto do fish Do you make the hole by yourself? Yes, yes Yes? How do you make the hole? Do you have any tools? Any drill? They don't drill Drilling Ah, you drill? Ice drilling Oh, ice drilling, okay Do you come here every winter? No Most Every year? Every year, one time Once a year? It's cold, very cold Very cold You are crazy But I think the children, they like, right? Some of them like, but some of them don't try Because it's too cold They come here once a year They come here once a year Jackie, you don't have fished at this point? No Really? My wife never fished here I think they caught another fish I don't know fish Yeah Yeah 24 24 24 24 魚 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 30 30 30 30 30 31 31 Ele está preparando a isca. Não é isso, não é isso. Como você diz fishing em japonês? Tzuri. Tzuri? Tzuri. 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 Oscar. Tzuri. Eles usam este esco. Tzuri. Flying stick. Tzuri. Tzuri. Uma outra. Porque é tão fácil. Até a criança pode ir nação. O que aconteceu? Eles usam uma vara de pescar bem curtinha Bom, eles arranham em inglês aqui, eu fiquei até surto A água é bem fria Ano, eu estou convocada, eu estou convocada a você? Ok Eu estou convocada a você? Biblioteca? Eu acho que eles não querem ser entrevistados. Quanto? 27 ou 8? Mais? Quase 30, certo? Quase 30 peixinhos. Caramba, meu nariz está congelando. Aqui as pegadas. Quase 30 peixinhos. Um outro peixinho. É um pequeno peixinho? É um pequeno peixinho? É um pequeno peixinho. Bom, eu falei que era o pequeno peixe, ele falou sim, é pequeno peixe, aí eu perguntei, está muito frio, ele falou, não, não está frio. O que é isso? O peixe é tzuki? Tzuri. Tzuri é tzuki, é tzuki? Sim. Sim? Sim, você conhece inglês? Eu não sei, eu não preciso falar japonês, não é? Você aprende inglês na escola? Um pouco. Gai-ko, ei-go, benki-o-shimashi. Gako, ei-go, benki-o-shimashi. Tá. Tá. Oi. G. O que é isso? Uau, é uma boa experiência, mas é muito fria. Bom, as crianças aprendem um básico de inglês na escola. Olha, tem um buraco lá que já pisou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Obrigado. Sim. E esse é o marco. Eu já estive aqui já. Eu acho que a última vez foi durante, não sei, a primeira vez, a primeira vez. A primeira vez, a primeira vez, eu fiz uma tripada no marco. Eu já estive nesse lago, que é uma represa, né? E eu andei de barco por quase uma hora nessa represa aí. Aqui tem uma... Esse aqui é a barraca. Você vê que parece bem fácil de armar. Aqui você aluga a barraca. Dois mil e quinhentos iens. Um... Doito dólares. 18... 18 US dollars, para montar essa tent. Parece muito fácil. Para montar essa plantas. Para montar toda a situação em silêncio. Para montar essa tampa para montar, vai ter 78 US dollars. Uma barraca de campo mal brilhante. Para achar 80 US dollars. Especialmente. Isso aqui vaição a TV. 80 US dollars. Um monte de balcante de 2020 e Barroquanklain. É quase 2 dólares e 70 centavos Para alugar esse carro de neve Aqui a menina armou a barraca para fazer a desinfecção Ela jogou um álcool lá, sinceramente acho desnecessário Três anos após o Covid, a maioria dos casos de Covid tudo é melhor nem falar né Se não daqui a pouco vou cancelar meu canal Enfim Aqui tem... Aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Stove O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá A pegação de pichinhas Aqui para alugar o equipamento de pesca O kit que eu não sei o que está escrito aí mas é a varinha tal por 600 yen, 600 yen, dai por uns 4 dólares de alguma coisa como é que você faz a pesca bom então basicamente você precisa disso aqui você não precisa da barraca, você não precisa do carrinho talvez você precise de uma pazinha, que é 200 conto para alugar 1 dólar e meio e talvez você precise de... o que é isso aqui mesmo? Ti, você sabe o que você chama? ah, o heater não precisa, depende se for fiorente você precisa cara, se passaram alguns minutos e começou a nevar aqui no lago e olha só você não enxerga mais o horizonte tudo branco aqui as ordens estão mais perto você não enxerga, mas aqui desse lado aqui o céu se confundiu com com o chão aqui né, está tudo branco aqui opa eu sei, colocou aqui 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de graça, mas você não vai comer só 5, o negócio é muito pequeno, então você paga a partir do quino, do sexto em diante. É uma peça que pague na neve, no frio, muito interessante, eu não vim preparado, então acho que eu não farei isso hoje, embora eu possa, e parece fácil até, sai bastante peixinho, não tenho muita paciência não, eu acho que agora eu vou lá para o onsen então, basicamente, você só paga e paga aqui, há alguns restaurantes, eu acho que é um estareiro, lá no entro, e eles podem paga os peixes para você, os primeiros 5 peixes são gratuitos, portanto, então, basicamente você pode vir aqui sem nada e você pode comprar o tudo, você pode comprar o peixe, eu quero usar o peixes, o peixe, o peixe, os gotos, os carros, os roves, o snow cart bom, valeu por assistir galera, depois eu deixo, se eu coloco na descrição aí o link do vídeo desse lago do passeio que eu fiz de barco, abraço por favor, se inscrevam e d量ta, no esqueça de se inscrever e deixe o like, obrigado Jintinyo e An An Txan Te jaar o doutro kuto ii ne o anigaashimasu Se inscrevete e dalei me gusta polpa Se inscrevete e laxa me piyache e pecta polpa